E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, é o seguinte, hoje eu vou participar de três situações aqui ó, tomo na caixa de evento aqui, tá galera, vocês estão vendo aí ó, caixa de evento aí, aquela paradinha lá que cai lá do paraquedas, beleza? E nós vamos no bunker, olha meus aqui ó, não posso dar mole aqui, não posso morrer aqui ó, vamos no bunker, abrir os caixotes e a nossa reputação nós vamos subir também, tá galera, vamos ver se a gente consegue a tão sonhada caixa infectada, beleza? Então, pra gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir pra vocês o like galera, não vai levar um segundo pra você apertar aquele dedinho pra cima, beleza? Vai ali embaixo ali, aperta aquele dedinho pra cima, se inscreve no canal e marca aquele sininho se você não é inscrito aqui, beleza? Então vamos pro vídeo galera, vamos pro vídeo aqui, sem enrolação aqui, beleza? Eu vou dar uma aqui ó, e rapaz, vamos dar a volta ali galera, se bobear a gente não mata ninguém e vai direto pegar os recursos ali da caixa, tá galera? Já veio aqui o cuspidor aqui, beleza? Show! Vamos lá, vamos lá, arrebenta ele, arranca o cucurucu dele, arranca o cucurucu dele aqui que a gente aqui é... Vem outra aqui, já tá seguindo a gente aqui, beleza? Show! Já era, já caiu aqui igual um pastel, vamos ver hein galera, vamos ver se a gente consegue pegar a nossa... Nosso recursozinho aqui né galera? Cadê a... Aqui ó, que a caixinha aqui de ajuda aqui, tem que ser rápido né galera? É, já tá vindo ali ó, já tá vindo um candango ali ó, o que cospe galera, o que cospe? Beleza, show! Dá a volta aqui ó, olha lá, arranca a cabeça dele aí pra ele aprender que aqui é tubarão, malandro, não tem essa parada gente? Aqui é carne de pescoço, beleza? E vamos que vamos tá galera? Vamos que vamos aí... Então tá bonito, a parada tá bonita aqui... Opa, show! Facão, todo mundo sabe que eu curto facão... Vamos lá, vamos economizar aqui o facão aqui, agora a gente que vai fazer aqui galera? Tem um zumbi ali, agora nós vamos, vamos pro bunker tá galera? Vamos pro bunker lá, vamos meter o pé aqui, vamos deixar... Ih, é o zumbi... É o zumbi safado rapaz, esse zumbi corre galera! Não quero gastar arma, não quero gastar nada com ele, beleza? Eu quero ir pro nosso objetivo ali, que é abrir o caixote ali tá? A gente vê se tem alguma coisa boa do caixote... E vamos que vamos né galera? Galera, lembrando aí... Vamos lá, o bunker tá aberto aqui, beleza? Esses... Esses... Cupons que eu tenho aqui pessoal... É que eu já venho farmando o bunker tá? E só que eu não tô abrindo... Tô juntando tá? Então já tô vindo com eles aqui... E... Até a reputaçãozinha lá, vocês vão ver lá... Nem lembro qual a reputação que eu tô... Tem um tempo que eu não trago o vídeo aqui nessa conta né galera? E vamos lá, vamos com tudo galera... Eu tô muito com o apoio de vocês hein galera... Muito com o apoio de vocês aí... Tô trazendo mais dois jogos no canal aí... Deixa aí a... Hashtag gostei... Hashtag não gostei, beleza? Pra eu saber quem tá apoiando aí o canal... Quem não tá, quem curte... Esse tipo de vídeo aqui no canal, beleza? Vamos lá rapidão aqui ó... Vamos descer aqui... Vamos descer aqui... Vamos direto lá pro bunker lá galera... Que aqui vai ser sem enrolação... As paradas tudo rápidas né... Então vamos lá... Vamos ver o que a gente tem de bom ali naquele... Naquelas aberturas daquele sketch shot ali... Ainda falta eu zerar o bunker tá galera... Eu tô... Limpei só o saguão só... Pra vocês terem uma ideia aí ó... Limpei só o saguão tá galera... Tem até umas paradinhas pra pegar aqui... Mas eu não vou pegar agora não... Depois eu pego quando for... Limpar o bunker tá... Então vamos lá... Vamos lá... Vamos pegar aqui o cupomzinho verde aqui ó... Pra ficar topzera... Vamos ver o que que veio pra gente aí... Vamos ver se a gente tá com sorte tá galera... Vamos ver se melhorou aí... Essa atualização aí que aqui fez aquela merda lá... Vamos ver se melhorou... Ó... Tem umas paradinhas aqui maneiras aqui ó... Tá bonito... Gostei aqui ó... Carne seca já vou jogar pra cá... Carne seca já vou jogar pra cá né... Porque eu tô utilizando a carne seca... Beleza... Eu acho que eu vou usar essa parada aqui... Eu não vou usar aquela minha roupa mesmo lá... Tá militar... Vamos aqui no caixote 2 né galera... O caixote do cupom amarelo... Vamos ver se a gente consegue coisa boa aqui nesse caixote aqui... Beleza... Vamos ver galera... Olha isso... Tem arma de fuga aí... Sempre vem arma de fogo né cara... Vem aquele... Aquele roupão ali também é top... O roupão militar né... Militar é isso mesmo... Roupão militar... Beleza... Show... Não veio... É... Veio mais ou menos aqui tá galera... Vamos ver aqui ó... Já tô com sede né... Tubarão já tá com sede... Vamos abrir aqui o... O caixote preto aqui né... Que é o melhor... Entendeu... É o melhor... Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui... Opa aí ó... Veio o garfo galera ó... Quem queria o garfo aí ó... Veio o garfo que não tem a moto... Ó rapaz... Veio o roupão da SWAT... Show de bola... Aquela bomba lá... O C4 sumiu... A Kefi tirou do jogo... Não sei porquê... Ih rapaz... Veio o roupão militar também galera... Completou aqui o roupão militar... Galera... Curti hein galera... Curti ó... Modificada... Show de bola... Daqui a pouco eu vou voltar aqui... Vamos beber uma água aqui... Pra gente ficar... Sinistro né galera... Sinistro mesmo... Meia meia... Beleza... Vamos lá nesse caixote aqui... Tem essas duas armas top aí... Beleza... E aqui tem... Aqui tem as arminhas legais aqui... Vamos guardar essas paradas aqui galera... Vamos guardar essas paradas aqui... Vamos pegar o facão... Vamos jogar lá... Vamos jogar aqui... Beleza... Show... Eu acho que eu vou levar esse facão aqui cara... Pra... Sei lá cara... Acho que eu vou levar esse aqui... E vou deixar esse aqui... Porque aí eu evito qualquer tipo de... Imprevisto que aconteça lá né galera... Então vamos lá no... No nosso especialista aqui galera... Vamos ver se ele tem uma parada aqui... Pra gente aqui... Vamos comer uma carne seca aqui galera... Vamos comer uma carne seca aqui... Pra gente poder... Ficar de boa aí... Beleza... Ficamos full aí... Com a carne seca que nós comemos aí... Vamos lá... Clica aí galera... Vamos botar um receber aqui... Moleque... Olha isso... Reputação nível 15... Malandro... Nível 15... Beleza... Vamos lá... Show de bola... Beleza... Joga pra cá... Cadê... Joga pra cá... Beleza... Tá completando aí... Vamos ver hein galera... Vamos ver agora... A gente consegue coisa boa aqui... Pra gente aqui ó... Completou a coordenada aqui... Vamos lá em cima agora pegar... A nossa coordenada lá... Tá galera... Vamos lá rapidão... Sem enrolação... Sem enrolação... Vamos pegar nossa caixinha lá... E vamos ver se a gente consegue... Uma paradinha legal... Tá... Não tô na esperança de vir a caixa infectada não galera... Porque... Não veio até hoje... Acredito que não vai vir mais... Entendeu... Mas eu tô subindo as reputações aqui... Porque a gente não pode deixar de... Atacar o bunker... Tá galera... Da melhor forma possível... Pra gente poder... Conseguir armas né cara... E eu tenho que trazer pra vocês... O meu arsenal... Galera... Esqueci a minha moto... Cara... Entendeu... A minha moto ficou... Infelizmente a minha moto ficou... Eu deixei a minha moto pra trás... Esqueci cara... Na minha casa lá... Quando eu fui na... Na caixa de... De ajuda lá né cara... Eu não tinha ido com a minha moto... Mas tá maneiro... Cadê a coordenada? A coordenada tá aqui pertinho... Aqui ó galera... Vamos pegar logo ela aqui ó... Vamos botar um 13zinho aqui... Rapidão... Tá pertinho da gente... Muito fácil né... Muito fácil mesmo... Então vamos lá... Vamos lá... Vamos colocar um entrar aqui... E vamos ver o que nos espera galera... Vamos ver o que nos espera aqui... Tomara que não tenha... Uma parada boladona né... Seja uma parada mais simples aí... Pra gente não poder... Apesar que dá pra gente voltar... Antes da gente morrer aqui né galera... Tem um prazo ali de... De tempo ali né galera... Tem um prazo de tempo ali... Vamos pegar essas frutas aqui... A gente já vai pegando as frutas aqui de boa aqui ó... Beleza... Show... Pega aqui... Vamos pegar logo aquele zumbi ali galera... Tomara que não venha o zumbi... Que cospe né... Que ele atrapalha a gente cara... Ele atrapalha a gente aqui... Beleza... Show... Já arrancamos o cucurucu dele aí ó galera... Tem a caixa já tá ali... A caixa já tá ali... Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui também galera... É moleque... Ih tem outro ali ó galera... Tem outro ali... Mas a gente já pega ele aqui... Ah... Mas conseguimos... Ainda conseguimos pegar ele de... Distraído né galera... Vamos ver a caixa aqui galera... Vamos no miudinho aqui no sapatinho... Vamos ver se a caixa... Não... Não é infectada a caixa tá galera... Não é infectada... Mas tem que matar esse zumbi aqui primeiro tá... Vamos matar... Ih o gordão viu a gente... O gordão viu a gente... Mete o pé... Beleza... Vamos tirar ele daqui... Que aí pelo menos só vem ele né galera... Só vem ele beleza... Isso aí ó... Arranca o cucurucu dele aí moleque... Arranca aí que aqui é tubarão... Mais... Uma aqui ó... Beleza... Show... Vamos ver se tem coisa boa aqui... Ô pendrive... Pendrive... A gente precisa do pendrive... É dificilmente vem pendrive né galera... Dificilmente... Vamos comer nove frutas aqui ó... Será que fica full? Fica full galera... Fica full... Vamos matar logo eles ali ó... Vamos matar logo esse escandango aqui galera... E vamos ver a caixa aqui que vem pra gente aqui ó... Caraca veio outro grandão cara... Eu quero abrir logo a parada ali... Mas não consigo cara... Impressionante... Ih a pajá explodiu aqui na gente aqui... Que isso moleque... Esse daqui vem carne de pescoço... Mas vai cair aqui pra gente... Caiu aqui com o pescoço estirado... Cartão R não quero galera... Não quero esse cartãozinho aqui... Não tem que ir no miudinho aqui hein galera... Vamos no miudinho aqui... Vamos matar logo esse daqui... Pra gente poder abrir nosso cachote aqui... Tranquilamente aí ó... Show... Beleza... Ih tem o zumbi errante aqui galera... Beleza... Vamos abrir os cachotes aqui galera... Será que vem coisa boa aqui pra gente? Vamos ver hein... Vamos ver se vem coisa boa aqui pra gente aqui... Ha ha ha... Moleque... Se vier tá bonito galera... Se vier tá bonito... Vamos ver aí ó galera... Ó... Opa... Ó... Aí... Veio... É... Veio uma paradinha legal cara... Veio... Veio AK... Veio... Essa arma nova aqui ó... FN... Já tô com... Nem lembro quantas eu tenho dele... Olha mano... Veio explosivo aqui ó... Veio o kit médico ó... Veio a chavinha... Veio essas paradas aqui... Pra gente poder fazer a nossa fortaleza... Tá galera... Isso aqui interessa pra gente fazer a nossa fortaleza... Beleza... E vamos lá né... Fazer aquele nosso cofre blindado... Bonito mesmo... Joga pra cá... Beleza... Vamos deixar a bota aqui galera... Não... Eu vou comer essa fruta aqui... Vamos comer essa fruta aqui... Beleza... Show de bola... E vamos lá galera ó... Quase pegamos quase tudo cara... Antes não dava pra pegar isso aqui tudo não galera... Não dava pra pegar isso tudo aqui não... Beleza... Vamos ver o que a gente precisa aqui galera... A gente precisa dar uma farmadinha aqui né... Vamos passando aqui de rolê aqui pela cidade né... Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa aqui... Deixa eu ver aqui galera... Mata logo esse viado aqui... Fazer uma covardia nele aí... Show... Galera... Eu espero que vocês tenham gostado aí... Nós fizemos três brincadeiras num único vídeo... Fomos na caixa de ajuda... Abrimos os caixotes... E abrimos esse caixote aqui do... Do disquete... Beleza galera... Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí... Tamo junto... Abração... Foi... Beleza... 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 Beleza...